Ai, eu tô farta desses fidget toys, faz muito barulhinho E esse tá chateando um pouquinho, então eu vou querer mudar Então, hum, vamos lá ver quem eu vou querer trocar Deixa eu só aqui endereitar, para os clientes comprarem Então, vale uma, vale duas, vale três O que é que tu tens em troca disto? Eu tenho uma Thresh Bowl do Paper Squish Eu tenho este anel, que também pode ainda não estar feito Falta é colocar o autocolante Eu tenho Eu tenho Esse, como é que diz, esse pop-it É mais ou menos um pop-it que tu tens Eu tenho este, assim E eu tenho estes dois Este é igualzinho a este Mas é muito bom de mexer É só que tu tens de endereitar um bocadinho Porque ele Porque ele não é muito endereitado Então, é muito bom de mexer E também temos esse, não é muito de mexer, mas também gosto É muito bom de mexer Faz um bocadinho de barulhinho Então, tu aceitas Tu tens mais alguma coisa para adicionar? Podes adicionar mais? Ai, eu não tenho mais do que isso Eu só tenho estes pop-it Eu só tenho esta Thresh Bowl Aqui eu tenho só estes pop-its E este anel Que é só clicar o autocolante Então, eu só tenho duas coisas Eu só tenho E eu só tenho cinco coisas Então, tu aceitas ou não? Sim, eu aceito Mas eu não tenho mais nada para adicionar Eu só vou ter agora Este pop-it E também esta Thresh Bowl que vais dar Então, podes Então, bora trocar Eu primeiro vou te dar isto E tu me dás O teu pop-it E eu retoreço Toma Uau! Esta é muito boa mesmo De mexer Uau! Muito boa de mexer Muito boa Estou piscada Oh, meu Deus E agora, deixa eu ver esta Muito bom Faz um barulhinho bom Uau! Eu amei Agora eu vou experimentar o meu Este anel Claro que não vai dar para experimentar Eu depois vou experimentar Quando eu colocar a cola Vou deixar aqui Então, eu vou tentar Ver como é que este pop-it está Uau! Muito bom mesmo Muito bom Muito bom mesmo Uau! Muito bom mesmo De mexer Uau! E deixa eu ver agora este Muito bom também Mas deixa eu ver como é que ela é bom Oh, é bom Não faz muito barulhinho Eu gostei mais deste Porque este não faz muito barulhinho E também é bom de mexer Então, também tenho este aqui Eu também gosto deste Porque este não faz muito barulho também Então, deixa eu mexer agora Desta dress ball Uma dress ball paper squishy Uau! Muito bom de mexer também Uau! É muito fofinho Como uma almofada Então, foi isso Então, gente Agora, a sério Eu tenho Eu recebi Eu não recebi Tipo, encontrei As pop-it Bué grande E dá para vocês Podem fazer aí perguntas Não é perguntas Podem Dizer aí números Que é para eu Que é para eu Como é que se diz? Que é para eu Como é que se diz? Fazer, né? Então, já E também Este anel Também dá para fazer isto Vamos ver o que foi Ah, aqui Depois nós viramos Pronto E depois nós fazemos assim Para deixar por este Este pop-it A dress ball Isto também é Mais ou menos Uma dress ball também Então, vamos lá Girar Girar Então, a gente Tem que girar muito bem Então, já está E daí agora Vamos fazer Um Dois Três Quatro E daí vamos ver Se está certo Então, vamos ver aqui Oi E daí não está certo Então Mas Vocês podem Experimentar Várias vezes Vocês podem Experimentar Então É isso Gente Vocês podem Aí dizer, né? Eu vou postar isto no Tik Tok Ou no Youtube Que eu tenho Youtube Já, mas eu não gravo Muitos vídeos Já Então, é isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiverem Várias maneiras de fazer Pop-its Ou, quer dizer Fijet Toys Ou Pop-its também Trashball Sei lá Trashball é preciso de um balão E eu não tenho balãozinho aqui em casa Eu só tenho de aniversário mesmo Da Minnie Sei lá É tal É isso Espero que vocês tenham gostado Mão de beijo Tchau Para você mesmo ver Já vou tentar fazer uma Trashball Tá? Então, tchau